Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje vamos falar sobre patrocinador, o Vasco está perto de anunciar aí um novo patrocínio pra esse restante temporada também para os próximos anos, vamos falar sobre isso trazer todos os detalhes dessa negociação o próprio VP de marketing se posicionou e o presidente da empresa, que é um vascaíno de coração também falou sobre esse possível acordo que pode ter um desfecho super positivo pro Vasco da Gama vamos falar também sobre muitas outras notícias Marcelo Cabo sendo demitido do Goiás treinamento que aconteceu hoje na parte da tarde em São Januário visando a equipe do CSA e é claro, muitas outras notícias importantes pra você mas antes de começar, antes de falar sobre Vasco da Gama eu quero aqui dar as boas-vindas a você torcedor que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez se você ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal a sua inscrição é importantíssima é essencial pro nosso crescimento e também deixe aí o seu like pôr o seu like e faz com que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos e aqui embaixo deixe também o seu comentário sobre essa partida de amanhã contra o CSA tá confiante, não tá? deixe a sua opinião aqui embaixo eu faço questão realmente de responder a cada um de vocês tranquilo? mas vamos lá, sem muita enrolação falar logo de Vasco da Gama e começar falando sobre Marcelo Cabo treinador aí que esteve no comando do Vasco nesse início de temporada um aproveitamento muito ruim 52% apenas de aproveitamento foram 31 partidas 3 vitórias 10 empates e 8 derrotas e a conquista do título da Taça Rio logo após a demissão do Vasco da Gama 2, 3 dias em diante ele fechou com a equipe do Goiás teve também um trabalho muito ruim à frente do clube de Goiânia e hoje pela parte da tarde foi anunciada oficialmente a sua demissão segundo o próprio Goiás em nota oficial disse que o Marcelo Cabo foi demitido em comum acordo ou seja, o Goiás quis a demissão e o Marcelo Cabo também queria sair do cargo de treinador porém o Marcelo Cabo trouxe aí uma notícia também na própria parte da tarde desmentindo o Goiás dizendo que não houve em comum acordo nenhum e ele foi demitido do cargo ou seja, saiu com uma pequena polêmica aí com a equipe com a presidência a diretoria no geral do Goiás fez um trabalho ruim das últimas 8 partidas no comando no caso do Goiás foram apenas 2 vitórias o Goiás caiu muito de produção e agora caso o Vasco venha vencer inclusive essa partida de amanhã pode terminar essa rodada somente a 3 pontinhos do Goiás que é atualmente o quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro o Goiás que é um adversário que luta diretamente com o Vasco por esse acesso à primeira divisão e ficará nessas 6 rodadas restantes com o treinador interino o auxiliar que dirigiu o time também do Goiás no ano de 2020 uma boa notícia para o torcedor já que o clube de certa forma fica desestabilizado nesse final de Série B mas vamos lá rapaziada deixa a sua opinião do que você achou do trabalho do Marcelo Caba aqui à frente do Vasco da Gama e agora falar sobre possível novo patrocinador o Grupo Rão o que acontece rapaziada o presidente do Grupo Rão que se chama Lemos ele é um vascaíno de coração fanático já viajou o Brasil todo antes de ser empresário acompanhando as partidas do Vasco da Gama inclusive em algum tempo atrás em entrevista ele disse a vontade de ser um dia presidente do Vasco da Gama nessa semana ele esteve tanto com a atual diretoria quanto também com o Júlio Branche segundo ele conversando sobre assuntos normais papo de vascaíno como está passando aí na tela ele que relatou tudo o que aconteceu através de suas redes sociais ele disse o seguinte hoje tive a oportunidade de ter uma conversa de horas com o Júlio Branche conheci apenas de mídia e nada mais me parecia um cara íntegro comprometido e de verdade papo de vascaínos que amam o clube e nada mais não estou ganhando nada com isso ou declarando qualquer tipo de apoio mas é muito legal conhecer pessoas bacanas ao longo dessa jornada vivo o Vasco e o futebol carioca juntos seremos mais fortes e além dessa conversa como eu já relatei agora há pouco ele também sentou com a atual diretoria o Vitor Roma deu aí entrevista ao canal Atenção Vascaínos ele próprio disse que também confirmou que realmente se reuniu com o CEO do grupo Rão no caso esse grupo muito famoso aqui na cidade do Rio de Janeiro e estava tentando negociar com essa empresa um patrocínio ali para Vasco TV essa seria a ideia inicial tampar a marca na Vasco TV no caso que é o canal oficial do Vasco da Gama porém segundo o relato do próprio Vitor Roma e também do empresário o CEO do grupo Rão declarou que ambas as partes acabaram não chegando a um acordo comum financeiro no caso de quanto o Vasco iria receber e o grupo Rão iria pagar porém o próprio empresário no caso o Lemos ele declarou o seguinte a página vascaíno.net em entrevista ao jornalista Fábio Torres tem que ser falado também é claro o nome da pessoa que o entrevistou ele disse o seguinte como está passando aí na imagem para vocês foi super positivo eu falei com o Vitor no caso o Vitor Roma VP de marketing do Vasco o Jorge Salgado e o Osório foi bom o papo e parece pessoas bem sérias diante de um cenário catastrófico o Vitor foi de uma atenção bacana e a gente foi construído alguma coisa mas no final um detalhe é outro acabou não acontecendo mas ainda tem toda a chance de acontecer ou seja em breve poderemos ter mais novidades mais notícias sobre esse novo patrocinador o Grupo Rão que tem como presidente CEO um vascaíno de coração fanático chegando aí para ajudar o clube financeiramente uma excelente notícia é claro vamos estar acompanhando tudo o que está acontecendo e assim que tivermos mais novidades traremos para cada um de vocês mas vamos seguir né rapaziada vamos lá trazer também outras notícias porque hoje pela parte da manhã tínhamos o jogo do Sub-20 Sub-20 que nessa última terça-feira acabou sendo eliminado do Campeonato Brasileiro perdendo por 3x0 para o Flamengo um jogo que deu confusão inclusive no final da partida e hoje quinta-feira eles retornaram a campo enfrentando dessa vez o Nova Iguaçu o empate foi 4x3 lá no Laranjão esse empate foi pela Copa OPG e o Vasco acabou conseguindo se classificar para as semifinais da competição os gols do Vasco foram marcados pelo Júnior Tavares Marco Dias e Elias o adversário do Vasco da Gama nas semifinais da Copa OPG será o Barra da Tijuca que também jogou hoje e acabou eliminando a equipe do Boa Vista a outra chave no caso a outra semifinal poderá ser formada por Botafogo e Fluminense no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não tive notícias mas às 3 horas da tarde os dois ali enfrentaram o Botafogo no caso enfrentou o Cabo Friense e o Fluminense enfrentou o Serra Macaense em caso de vitória será a outra semifinal Vasco no caso contra a equipe do Boa Vista e Botafogo e Fluminense estarão fazendo a outra semifinal mas vamos lá né rapaziada porque além disso também temos notícias importantes para o Sub-20 pois o Banco BMG que patrocina tanto o profissional quanto as categorias de base do Vasco da Gama fez uma nova promoção referente a uma ajuda financeira ao Sub-20 do clube o que deve ser feito caso o torcedor vascaíno abra uma conta no Banco BMG o Sub-20 estará recebendo R$20 ou seja cada conta aberta no Banco BMG por um torcedor vascaíno R$20 estará sendo doado para o clube ou seja esclarecendo a situação se algo em torno de 50 mil contas forem abertas o Vasco pode receber até R$1 milhão de reais uma excelente notícia uma excelente novidade e é claro tem que trazer para você essa promoção que vai durar até o dia 25 de novembro o Banco BMG disposto a ajudar a base vascaíno e com relação a esse próximo jogo de sexta-feira contra o CSA um jogo que é claro todo o torcedor vascaíno está super ansioso e espera a vitória vitória é importante é essencial e é obrigação caso o Vasco venha querer ainda pensar em acesso pois uma vitória pode fazer com que essa rodada dependendo inclusive do resultado do operário contra a equipe do Havaí o Vasco termine ela somente a três pontinhos de distância do quarto e do terceiro colocado fazendo com que daqui a duas rodadas o Vasco possa estar aí no pelotão de elite para a Série A do Campeonato Brasileiro para essa partida segundo a última atualização 8 mil ingressos já foram emitidos pelos torcedores vascaínicos inclusive hoje em São Januário o presidente da AGE da Assembleia Geral Otto de Carvalho publicou esse vídeo que está passando aí para vocês de uma reforma que está sendo feita atualmente no nosso Caldeirão São Januário sendo preparado para essa partida de amanhã e hoje tivemos aí uma pequena reforma reforma essa que inclusive está sendo cucheada pela Brama uma patrocinadora também do Vasco da Gama que ajuda o Vasco a ajeitar São Januário e as outras sedes do nosso clube então o São Januário está sendo pintado sendo preparado e cada vez mais reformado reestruturado para o torcedor vascaíno ainda há dúvidas hoje tivemos um treinamento em São Januário ainda não também tivemos notícias de o que aconteceu durante o treinamento que houve no nosso Caldeirão no nosso estádio mas a grande possibilidade para a vaga do Nenê entrar realmente o Andrei o jogador que mais está sendo cotado para substituir o atleta no caso o Andrei entrando fazendo papel de segundo volante ao lado do Bruno Gomes e liberando do Martins Gabriel para ser o homem de criação o meia ali que realmente vai armar as jogadas do gigante da Colínia com relação ao Leonardo Matos Leonardo Matos que não esteve presente não foi relacionado para essa última partida contra o Náutico lá em Pernambuco pois estava na Ucrânia ele acabou Ucrânia ele acabou tendo que viajar para a Europa para acompanhar o nascimento da sua filha ela já nasceu e a programação é que ele chegue amanhã cedo às 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro o jogador estava em Paris agora há pouco na parte da tarde e o voo chega às 7 horas da manhã aqui no Rio o Leonardo Matos não soube informar se vai ou não para a partida ainda não houve essa confirmação por parte do Vasco da Gama mas vai depender muito das condições em que ele vai chegar deve ser avaliado pela comissão técnica e médica fisiológica do Vasco dependendo de suas condições estará à disposição do Fernando Diniz ele próprio confirmou que durante esse período que esteve na Europa fez ali os exercícios que a própria parte de fisiologia física do Vasco da Gama estava passando para o Atlético deveríamos ter mais detalhes logo logo e pela parte da manhã no vídeo que a gente solta 11 horas você terá todas as notícias do que aconteceu com o jogador tranquilo torcedor? mas esse foi o vídeo torcedor então se você curtiu é claro se inscreva no nosso canal deixe também o seu like pois é importantíssimo para o nosso crescimento volta a repetir o YouTube infelizmente não está notificando os nossos vídeos então a sua ajuda é importante é essencial demais para o nosso crescimento vamos que vamos fiquem com Deus deixem o seu like ativem o seu sininho de notificação e o seu comentário deixem aqui embaixo que eu faço questão de responder a cada um de vocês um grande abraço a todos vamos que vamos e é claro saudações vascaínais e aí